Salve, salve rapaziada do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso canal. E a dica de hoje, meus amigos, eu vou personalizar um botão com vocês aqui chamado EQ Mode, meus amigos, para você estar clicando no botão e colocando os Steams, ativando ou desativar o Steam, tá certo? Você vai clicar aqui e vai mudar os botões aqui, os Knobbs, tá bom? Para o modo clássico ou modo Steam. Então, galera, fica comigo neste vídeo tutorial que eu vou mostrar para vocês como é bem fácil criar um botão aqui personalizado com este botão EQ Mode, galera, é isso mesmo, tá certo? Então, espero que vocês gostem do conteúdo de hoje, se você gostar, já sabe, já deixa o seu like, se inscreva no canal para receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial, galera? Então, é isso aí, meus amigos, estamos aqui na tela do nosso Virtual DJ e hoje, meus amigos, eu vou mostrar para vocês uma forma bem bacana de você estar alterando aqui a equalização, tá certo? Do Knob, temos o modo clássico e também temos o modo avançado com o EZ Remix e também o EQ Moderno, tá bom? Então, aqui, galera, você vai poder estar alterando com o clique o modo de Steam, tá certo? Que bacana. Aqui é o nosso modo clássico, tá bom? Então, as frequências aqui que vai ser grave, médio e agudo, aqui é equalização, divertido e remix, aqui já vai mexer no vocal da música, tá bom? E aqui também é o modo mais avançado. Eu vou mostrar para vocês uma forma de você estar criando um botão personalizado aqui, ó, que nem eu já criei ele aqui, ó, EQ Mode. Então, é um botãozinho bem bacana e também você pode estar criando um botão personalizado na sua controladora também, tá certo? Com o clique na controladora, você vai estar ativando este EQ Mode. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no Virtual DJ, tá bom? Clica com o botão da direita, meus amigos, bacana. Então, temos aqui, ó, botões personalizados, clica em OK, aí vai abrir a janela aqui. Então, aqui no editor de chave, ó, temos aqui, ó, função, galera. Você vai colocar aqui, ó, EQ Mode, aí ele vai vir aqui na categoria de equalizador, tá bom? E na função vai ser o EQ Mode. Então, meus amigos, depois que você cria o botão, ó, vamos ler aqui a descrição, ó, selecione o comportamento dos botões, ó, de equalizador, tá bom? Aí tem frequência, o EQ Moderno, também o EZ Remix, tá bom? Pode ser usado alterando o controle de frequência dos seus streams preferidos. Usando, meus amigos, ó, o EQ Mode mais um, e você clicar aqui, ele vai estar alterando automaticamente para você, ó, com um clique, ó, ele vai mudar aqui para frequência, vai mudar para o EQ Moderno ou EZ Remix. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora o comportamento do botão só com o EQ Mode. Vamos aqui clicar, fechar, e eu vou vir aqui, ó, ele vai abrir a janela. Aqui você vai poder alterar o manual, tá bom? Então, aqui, você percebe que você, clicando aqui, você vai clicar no manual. Eu vou colocar aqui, não mostrar mais essa caixinha, tica aqui, e agora sim, fecha. Quando eu fazer assim, ó, ele vai abrir aqui. Olha, então ele abriu aqui um atalho rápido. Então, eu posso clicar aqui, e perceba aqui que está alterando, tá bom? No nosso Kenobi, olha lá, está alterando, tá bom? Muito bacana, né, essa função. Então, agora, digamos que eu vou clicar aqui no automático, eu vou colocar mais um, tá bom? EQ Mode mais um. Então, vamos clicar novamente aqui com o botão da direita. Bacana, vamos aqui em OK. E aqui, agora em EQ Mode, perceba que eu vou colocar mais um, tá vendo? EQ Underline Mode, espacinho mais um. Pronto. Então, aqui, não precisa nem renomear, porque automaticamente já vai estar aqui a palavra EQ Mode. Pode fechar. Agora, quando eu clicar aqui novamente, meus amigos, perceba, ó, ele já está alterando ali, ó, tá bom? Para a frequência de equalizador, olha aqui, ó, grave, médio e agudo. E também o uso steam, o divertido. Olha aí, como você pode ver, ó, beleza? Então, está alterando aqui, meus amigos. Muito bacana, muito legal, né? Tá vendo? Então, é uma função bem bacana, aqui, um atalho para você estar alterando com um clique aqui, ó. Então, é isso aí, meus amigos. Hoje eu trouxe mais uma dica bacana para o nosso Virtual DJ. Hoje eu mostrei para vocês como criar um atalho EQ Mode, tá certo, meus amigos? Aqui no botão customizado, tá certo? Do controle de frequência. É isso mesmo. Grave, médio e agudo e também dos seus steam preferidos, tá certo? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, já sabe, já deixa seu like, inscreva-se no canal, considere ser membro no canal para receber os conteúdos de primeira mão, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho